Música Fica a paradinha, João Música 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 Nossa, que aviço do taco, abertão com força, com força, com tudo. E baile é esse que tamanho é o tumulto, não é do decad, é resmit que embrança nos fluxos. Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o abertão com força, com força, com tudo Tá com o abertão com força, com força, com tudo Tá com o abertão com força, com força, com tudo Luta com a rabia, com força, com força, com força.